Meu Jesus Salvador Outro igual não há Todos os dias Eu quero louvar As maravilhas de teu amor Consolo Abrir Força e refúgio É o Senhor Com todo o meu ser Com tudo o que sou Sempre te adorarei A clama é o Senhor Vamos toda a igreja Cantar ao nosso Senhor Jesus nesta noite E louvores ao Rei Ao som da tua doce voz Senhor De teu nome Alegras e refúgio Com toda a sua força Limado estarei E com parabéns são Pra mim Meu Jesus Salvador Outro igual não há Todos os dias Eu quero louvar As maravilhas de teu amor Consolo Consolo Amigo Força e refúgio É o Senhor Com todo o meu ser Com tudo o meu ser Com tudo o meu ser E o meu ser Adore Ao som De teu nome Alegras e refúgio Alegre e te louvo Pro teu Grande feito Firmado estarei Eu sempre te amarei E vou para a bênção Tuas promessas Pra mim Pra mim Acabe ao Senhor Toda terra E cantemos Poder, majestade Louvores ao Rei Montanha Ao som da tua doce voz Senhor De teu nome Alegras e refúgio Juntado estarei Sempre te amarei Incomparáveis são tuas promessas Incomparáveis são tuas promessas Incomparáveis são tuas promessas Que te amarei O céu te adora, te oclamo a tua glória, te ressuscitar-te, Deus És invencível, és invencível, inigualável, longe pra sempre reinará Tu é o reino, tu é a glória, acima de todo o nome está Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu rei Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é Poderoso esse nome é, nome de Jesus 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 Veio só pra sobre nós teu sopro Reunidos neste ajuntamento Honra e santifica este momento Com a tua igreja que é teu povo Faz teu rio de paz correr no meio Desses que por fé vêm bem dizer-te E a uma voz oferecer-te Seus louvores, suplicas e anseios Tu és o Senhor de toda glória Hoje sempre como foste outrora No correr da história Revelando o céu amor Deus bendito Deus bendito rei e salvador Deus bendito rei e salvador Faz teu rio de paz correr no meio Faz teu rio de paz correr no meio Deixe-te sentir por fé vêm bem dizer-te E alguma voz oferecer-te Seus louvores, suplicas, anseio Tu és o Senhor de toda glória Hoje sempre, como fosse outrora O correr da história, revelando o Seu amor Deus bendito, Rei e Salvador Tu és o Senhor, Tu és o Senhor de toda glória Hoje sempre, como fosse outrora O correr da história, revelando o Seu amor Deus bendito, Rei e Salvador Deus bendito, Rei e Salvador Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Vamos louvar com alegria Quero estar ao pé da cruz Que tão rica a fonte Corre franca a salutar De Sião no monte Sim, na cruz, sim, na cruz Sempre me glorio E por fim descansarei Sando além do rio A treneira ao pé da cruz Graça, amor, achou-me Mato-te na estrela ali Raios seus mandou-me Sim, na cruz, sim, na cruz Sempre me glorio E por fim descansarei Salvo além do rio Mais uma vez Sim, na cruz, sim, na cruz Sempre me glorio E por fim descansarei Salvo além do rio Desta cruz Desta cruz Desejo aqui Sempre recordar-me Dela sombra Salvador Queiras abrigar-me Nós adoramos O Senhor Porque Ele nos amou Primeiro E é por isso Que nós nos entregamos A Ele Porque Ele se entregou Primeiro No nosso lugar Vou na graça Me gloriar Sempre na cruz Eu esperarei Diga isso Firme até o dia chegar Quando afinal te encontrarei Vou na graça Me gloriar Sempre na cruz Eu esperarei Firme até o dia chegar Quando afinal te encontrarei Sim, na cruz, sim, na cruz Sempre me gloriar E por fim descansarei Salvo além do rio Sim, na cruz, sim, na cruz Sempre me gloriar E por fim descansarei Salvo além do rio Junto a cruz Junto a cruz Ardendo em fé Sem temor Vigio Firme até a pátria Vem Santa além Do rio Eu lucho Te vi fazer coisas Que nunca antes vi alguém fazer Eu te vi ser alguém Que ninguém jamais poderia ser Que ninguém jamais poderia ser Ouvir você Contar Histórias Histórias pra nos lembrar Eu te vi sobre a água Pois eu também estava ali com você Pois eu também estava ali com você De longe vi o céu se apagar No madeiro a sua vida Eu te vi 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 Sei que a morte não triunfou Ter você aqui de volta Na mesma areia que me chamou Só assim eu entendi Só assim eu entendi O que é que você fez Ao me perguntar Sobre o amor Rasgou meu coração Me mostrou Me mostrou pior Me mostrou pior de mim Para eu ser então O melhor em ti Só assim eu entendi O que é que você fez Ao me perguntar Sobre o amor Sobre o amor Rasgou meu coração Me mostrou pior de mim Para eu ser então O melhor em ti O de cruz Se erigiu Dela o dia Fugiu Como emblema De vergonha e dor Mas eu sei Que na cruz Nesse dia Jesus Deu a vida Por mim Pecador Sim, eu amo A mensagem Da cruz Seu triunfo Meu gozo Será Pois um dia Em lugar De uma cruz A coroa A coroa Jesus Me dará Desde a glória Dos céus O Cordeiro De Deus Ao Calvário Humilhante Baixou Nessa cruz Nessa cruz Para mim Há mistério Sem fim Porque nela Jesus Me salvou Eu vou Sim, eu amo A mensagem Da cruz Seu triunfo Seu triunfo Meu gozo Será Pois um dia Em lugar De uma cruz A coroa Jesus Me dará Nessa cruz Padeceu Desprezado Morreu Meu Jesus Para Dá-me Perdão E eu me Alegro Na cruz Dela Vem Graça E luz Para Minha Santificação Sim, eu amo A mensagem Da cruz Seu triunfo Meu gozo Será Pois um dia Pois um dia Em lugar De uma cruz A cruz A cruz Seu triunfo Meu gozo Será Pois um dia Em lugar De uma cruz A coroa Jesus Me dará Seu triunfo Eu estou aqui Pois ele decidiu Me amar E então Eu posso Livre Andar O seu sangue Sobre Mim Me comprou Me restaurou Sem culpa Então Me Dormiu E o passado O passado Já Não mais Tem poder Pois novo sou Nele Vou Viver Posso Amar Toda Morte E o Sofrer Não me Assustarão Jamais Pois foi Ele Quem Venceu Em meu Lugar E nós Cantamos Jesus Cristo Rei Diz Nos trouxe A redenção A esperança Retornou Graça e paz O Que Estou Aqui Pois ele Decidiu Me amar E então Eu posso Livre Andar O seu Sangue Sobre Mim Me Me Comprou Me Restaurou Sem culpa Então Me Tornou O Passado Já Não mais Tem poder Pois novo sou Nele Vou Viver Posso Amar Toda Morte O Sofrer Não Me Assustarão Jamais Pois foi Ele Quem Venceu Em meu Lugar Tudo Entregar Vou me Render Aos Seus Pés Vou me Lançar Tudo Entregar Vou me Render Aos Seus Pés E E aí Tudo Entregar Vou Me Render Aos Seus Pés Vou Me Lançar Tudo Entregar Vou Me Render Aos Seus Pés Vou Me Lançar Tudo Entregar Vou Vou Render Aos Seus Pés Vou Me Lançar O Passar Já Não Mais Tem Poder Pois Novo Sou Nele Vou Viver Posso Amar Toda Morte O Sofrer Não Me Assustarão Jamais Pois Foi Ele Quem Venceu Em Meu Lugar Jesus Cristo Rei Do Seu Trouxe A Redenção A Esperança Retornou Graça e Paz Nos Virulou Jesus Cristo Rei dos Reis Nos Trouxe A Redenção A Esperança Retornou Graça e Paz E a Igreja Canta Jesus Cristo Nos Trouxe A Redenção A Esperança Jesus Cristo Rei dos Reis Nos Trouxe A Redenção A Esperança Retornou Graça e Paz Nos revelou Nos Canta Canta S Amém. 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 Vamos ficar em pé e cantar com alegria ao Senhor nosso Deus. Amém. Quem liberta do meu pecado, seu amor é forte, insuperável, é o rei da glória, o grande rei dos reis. Cante com toda a tua força. Que treme a terra como um trovão Sem ar eu fico admirado É o rei da glória, o grande rei dos reis Maravilhosa graça, amor que não tem fim Tomou o meu lugar, a minha cruz levou E deu a sua vida para me libertar Jesus eu canto pelo que fez por mim Quem traz a ordem em meio ao caos Que faz o órfão, o filho e filha É o rei da glória, é o rei da glória E quem governa com a justiça É como o sol, tua face brilha É o rei da glória, o grande rei dos reis Cantamos a Ele Maravilhosa graça, amor que não tem fim Tomou o meu lugar, a minha cruz levou Viveu a sua vida para me libertar Jesus eu canto pelo que fez por mim Ele fez grandes coisas por nós Digno é o rei que a morte venceu Digno é o rei que a morte venceu Tigro é o bordeiro de Deus Por isso que nós cantamos Tigro é o rei Porque ele é digno de receber toda honra, toda glória e louvor Aleluia! Santo, santo, santo Maravilhosa graça Amor que não tem fim Tomou o meu lugar A minha cruz levou E deu a sua vida Para me libertar Jesus, eu canto Pelo que fez por mim Pelo que fez por mim Pelo que fez por mim Louvemos ao Senhor Louvemos ao Senhor Adoremos no Seu santo monte Nosso amado Pai Seu nome é santo Louvemos ao Senhor Louvemos ao Senhor Louvemos ao Senhor Adoremos no Seu santo monte Nosso amado Pai Seu nome é santo Louvemos ao Senhor Pois Seu nome é santo Pois Seu nome é santo É santo Louvemos ao Senhor Pois Seu nome é santo Pois Seu nome é santo É santo Maravilhosa graça Fiquemos ao Senhor Louvemos ao Senhor Ao Rei que é digno de louvor Excelso, supremo E moedido de louvor Excelso, supremo E moedido de louvor Osana 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 ao nosso Osana 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 ao nosso Cristo Cristo é a nossa vida O motivo do louvor Em nosso novo coração Pois moveu a nossa morte Para vivemos Para vivemos Para vivemos Para vivemos Sua vida Nos trouxe Grande salvação O Senhor Osana 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 ao nosso Rei Osana 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 ao nosso Rei Uma das frases dessa canção é que Cristo é a nossa vida Convido você a cantar isso e terminar esse prelúdio assim Cristo é a nossa vida O motivo do louvor Em nosso novo coração Pois morreu a nossa volta Pra vivermos sua vida Nos trouxe grande salvação Osana 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 O nosso rei Vamos cantar juntos Deixou os céus Pra me encontrar Aqui não é O seu lugar O amor assim O mundo não conheceu Ele se entregou na cruz Naquela cruz Se entregou O teu perdão Me alcançou Um amor assim O mundo não conheceu No altar de adoração No altar de adoração Seja sempre Seja sempre exaltado Jesus Filho de Deus Fechou sua glória Fechou sua glória Te ressuscitou O amor assim O mundo não conheceu O mundo não conheceu Jesus No altar de adoração Seja sempre Seja sempre Exaltado Jesus Filho de Deus Fechou sua glória Correu em teu lugar Correu em teu lugar Jesus Filho de Deus Tu és Jesus Filho de Deus Jesus Exaltado Eclarecido Seu nome é santo Poderoso É E não há nada Que Acabar Seu amor A cruz me libertou 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 No altar de adoração Aleluia Aleluia Filho de Deus Cante mais forte Deixou sua glória Morreu em teu lugar Jesus Filho de Deus Tu és Jesus Filho de Deus Que Enquanto A cruz me libertou OU Que Enquanto Porque dEle e por Ele Para Ele São todas as coisas Porque dEle e por Ele Para Ele São todas as coisas Porque dEle e por Ele Para Ele São todas as coisas Porque dEle e por Ele Para Ele São todas as coisas A Ele a glória A Ele a glória A Ele a glória Para sempre Amém A Ele a glória A Ele a glória A Ele a glória Para sempre Amém Quão profundas riquezas O saber e o conhecer De Deus De Deus E quão insondáveis Seus juízos E seus caminhos Seus juízos E seus juízos A Ele a glória A Ele a glória Glória, a Ele a glória Pra sempre e a bem A Ele a glória, a Ele a glória A Ele a glória A Ele a glória A Ele a glória Pra sempre e a bem A Ele a glória A Ele a glória A Ele a glória Pra sempre e a bem Vamos com palmas! A Ele a glória A estrada se abra a tua frente Que o vento sopre em teu rosto Que o sol resplandece em tua face Que a chuva caia suave em teus campos E mesmo ao se levantar sozinho Que Deus me envolve em teu amor A paz encharque o coração E até nos vemos outra vez Que Deus lhe guarde em sua mão Que as gotas da chuva em teu rosto 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 Que as gotas da chuva Estrela Eu Que as gotas da chuva Que Deus lhe informa em seu amor e a paz Deixar que o coração e a terra nos vemos outra vez Que Deus lhe guarde em sua mão Que Deus lhe informa em seu amor e a paz Deixar que o coração e a terra Nos vemos outra vez Que Deus lhe guarde em sua mão Deus abençoe, Belfa! No nome forte de Jesus Nos reunimos aquecidos por sua luz Por meio do Senhor Unidos nesse amor Com vinho e pão nós celebramos comunhão No nome forte de Jesus Nos reunimos aquecidos por sua luz O meio do Senhor Unidos nesse amor Com vinho e pão nós celebramos comunhão Não, não me sinto, não me sinto, não me sinto estranho aqui Este é o meu lugar No perdão que tem em ti Aprendo a perdoar Pincel e pincel e pincel e pincel e vinho E parte o pão É o próprio Cristo O resto é do nosso irmão O rei da terra e céus É o nosso anfitrião Com vinho e pão nós celebramos comunhão Não, não me sinto estranho aqui Este é o meu lugar No perdão que tem em ti Aprendo a perdoar Pincel e pincel e vinho E parte o pão É o próprio Cristo O resto é do nosso irmão O rei da terra e céus É o nosso anfitrião Com vinho e pão Com vinho e pão nós celebramos comunhão Entre o povo do Senhor Verdadeiro lar Cristo está presente aqui Nesse celebrar E logo vão O grande encontro preparado Que é de vir Na glória do Senhor Na glória do Senhor Em todo esplendor Com vinho e pão nós celebramos comunhão Com vinho e pão celebraremos comunhão Com vinho e pão Com vinho e pão celebraremos comunhão Com vinho e pão celebraremos comunhão O grande encontro preparado E pão celebraremos comunhão Com vinho e pão celebraremos comunhão Com vinho e pão celebraremos comunhão Com vinho e pão celebraremos comunhão Ele é a imagem do Deus invisível Ele é Senhor sobre a criação Pois nele foram criadas todas as coisas Nos céus e na terra Sejam tronos soberanias Poderes ou autoridades Ele é antes de tudo E a todos sustentam pela palavra Pois com o agrado de Deus Que em tudo Ele tenha supremacia E a igreja canta Ele é o esplendor da glória do Pai Ele é a exata expressão do Seu ser Pois nele foram criadas todas as coisas Nos céus e na terra Sejam tronos soberanias Poderes ou autoridades Ele é antes de tudo E a todos sustentam pela palavra Pois com o agrado de Deus Que em tudo Ele tenha supremacia Oh, 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 oh Oh, 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 oh Que a Ele não pertença Em tudo existe graça Cantemos sim Já não há mais nada Que a Ele não pertença Em tudo existe graça Cantemos sim Oh, 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 oh Vamos orar com palmas Com toda a nossa alegria ao Senhor nosso Deus Nas nuvens Ele vem, todos os reis se curvarão As regemas vão quebrar, de coração vamos cantar Quem pode impedir o eterno? Nosso Deus é o leão, leão de Judá Fugindo com o poder, Ele luta por nós Todos os reis se dobraram Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou E os nossos pecados, Seu sangue lavou Os joelhos dobraram ao Cordeiro do leão Todos os reis se cobrarão Abram os portões Abram os portões Preparem o caminho ao Rei O Deus que vem salvar Veio para nos libertar Quem pode impedir o eterno? Nosso Deus é o leão, leão de Judá Fugindo com o poder, Ele luta por nós Todos os reis se cobrarão Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou E os nossos pecados, Seu sangue lavou Os joelhos dobraram ao Cordeiro do leão Todos os reis se cobrarão Imagina o Deus, quem impedirá? Se Ele é por nós, quem pode ser contra nós? Quem pode impedir o eterno? 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 Nosso Deus é o leão, leão de Judá Fugindo com o poder, Ele luta por nós Todos os reis se cobrarão Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou E os nossos pecados, Seu sangue lavou Os joelhos dobraram ao Cordeiro do leão Todos os reis se cobrarão 000 3 Ouvindo fiéis triunvantes e alegres Sim, vinde a Belém, já movidos de amor Nasceu vosso Rei, o Messias prometido Ó, vinde, adoremos Ó, vinde, adoremos Ó, vinde, adoremos Ao nosso Senhor Bota a palma assim, ó Olhai, admirados A sua humildade Os anjos o louvam com grande fervor Pois veio conosco habitar encarnado Ó, vinde, adoremos Ó, vinde, adoremos Ó, vinde, adoremos Ao nosso Senhor Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Abatendo a palma assim O nós das alturas celestes Pai Santo O torna de servo Se fez por amor Ai, glórias a vida nos dá Sempre e perda Ó, vinde, adoremos Ó, vinde, adoremos Ó, vinde, adoremos Ao nosso Senhor Aleluia Adoremos Ó, vinde, adoremos Se exaltou O Senhor Cantemos com alegria Dos céus Adorai-lhe Vós, anjos Em coro E todos Na terra Lhe rendam Louvor A Ele Adeus Honrado e glória Contente Seu canto Ó, vinde, adoremos Adoremos Ó, vinde, adoremos Ó, vinde, adoremos Ao nosso Senhor Aleluia, Senhor Te adoramos nesta noite Te exaltamos Porque o Senhor Enviou o Seu Filho, Senhor Aleluia Que é maravilhoso Conselheiro Deus forte Vai representar De frente Tudo a paz Te exaltamos Senhor Glória a Deus Aplauda ao Senhor Aleluia 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 Somos teu povo A tua igreja Tua luz brilha sobre nós Do mesmo corpo Que o teu reino Que o teu reino Que o teu reino venha Do faminto Do faminto A força do aflito E nós E nós Somos teus pés E tuas mãos Tua verdade Sempre permanecerá Do teu amor Que o teu amor Que o teu amor Que poderá Nos separar És fiel E pra sempre Teu povo sustentar Então Então o mundo inteiro Verá Um poder grande E a força do aflito Justiça e paz se encontram, que nasce a alegria, este é o Teu reino, este é o Teu reino. Justiça e paz se encontram, que nasce a alegria, este é o Teu reino, este é o Teu reino de amor. Justiça e paz se encontram, que nasce a alegria, este é o Teu reino, este é o Teu reino de amor. Justiça e paz se encontram, que nasce a alegria, este é o Teu reino, este é o Teu reino. Tu és a luz que brilha sobre a escuridão, Tu és a paz que acalma todo o coração. És o povo do faminto, da força do aflito, e nós somos Teus pés e Tuas mãos. Tua verdade sempre verdadecerá, que o Teu amor quem poderá nos separar. És fiel e pra sempre Teu povo sustentar, então o mundo inteiro verá. Tu és a luz que brilha sobre a escuridão, Tu és a paz que acalma todo o coração. Tu és o povo do faminto, da força do aflito, e nós somos Teus pés e Tuas mãos. Tua verdade sempre verdadecerá, que o Teu amor quem poderá nos separar. És fiel e pra sempre Teu povo sustentar, então o mundo inteiro verá. O poder do grande Rei. Amém. 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 Que dos céus vieste com perdão em teu olhar Pra cumprir a profecia O abenço do Senhor Desde um trono de glória A manjedoura Ele nasceu Louve a Deus, Pai E a Jesus Louve o Santo Espírito Majestade Rei dos bens Para sempre eu louvo Para revelar o reino E o perdido encontrar A redimir a criação Força a cruz e entregar Mesmo em seu sofrimento Viu o que ia conquistar Pela minha salvação Se entregou em meu lugar Louve a Deus, Pai E a Jesus Louve o Santo Espírito Majestade Rei dos bens Para sempre eu louvarei Pela minha salvação Que ressurgiste Todo o céu atento olhou Pois a morte para sempre O Cordeiro conquistou E os mortos levantaram E os anjos a se impressionar Pois as almas nos criaram Ao Pai E os anjos de retomar E a igreja lhe nasceu Com o Espírito a queimar E a verdade Que o Evangelho Nunca se apagará Com o Cordeiro E em seu nome A liberdade conquistou E o amor de Jesus Cristo Com Ele que ressuscitou Glória a Deus, Pai Que a Jesus Louve o Santo Espírito Majestade Rei dos bens Para sempre eu louvarei Para sempre eu louvarei Jesus Resposta mesmo, ó Salvador Estás presente aqui Ministra o vinho e bate o pão Tipo Jesus de ti Juntos lembramos tua cruz Por nós sofrer-se ali Por tua graça divinal Vivemos para ti Você consegue cantar comigo Essas estrofes, essas estantes? Assim, ó Desperta, animem Leva aos teus Fazendo-os discernir Que tu presente, ó Cristo, estás Teu povo a dirigir Na santa ceia, ó grande Deus Buscamos comunhão Contigo nosso bem feito Com todo vero e irmão Sabemos que regressarás Em majestade e luz Juiz supremo, eterno Rei Ó, vem Senhor Jesus Do que so treME No sombra No sombra No que sofre No sombra No sombra No sombra No sombra O que a variations Aos Deus Que segurança, sol de Jesus Pois nele tenho paz, vida e luz Com Cristo herdeiro, Deus me aceitou Mediante o Filho que me salvou Inteiramente me submeti Plena alegria, nele senti Anjos descendo, trazendo os céus Provas da graça Provas da graça Que vem de Deus Conto essa história Cantando assim Cristo na cruz foi morto por mim Conto essa história Cantando assim Cristo na cruz foi morto por mim Firmado em Cristo No seu amor Estou contente Em meu Salvador Esperançoso Em ti viver Por Jesus Por Jesus Cristo Por seu poder Por Jesus Cristo Por Jesus Cristo Conto essa história Cantando assim Cristo na cruz foi morto por mim Cantamos sim, conto essa história Cantando assim Cristo na cruz foi morto por mim Oh, anду por mim Conto essa história Cantando assim Cristo na cruz foi morto por mim Conto essa história Cantando assim Cristo na cruz foi morto por mim Cristo na cruz foi morto por mim Nós podemos cantar essa segurança Porque sabemos em quem temos crido Estamos muito, absolutamente, totalmente certo Independente das nossas fragilidades, fraquezas Do nosso titubear tantas vezes Estamos absolutamente certos que Ele, não nós É quem nos permite cantar com toda a alegria da nossa alma Que segurança eu sou do Senhor Jesus Nós visitávamos um homem no leito da morte Diante de tamanha miséria Da qualidade de vida E daquele corpo ali exposto diante de nós Nós nos emocionávamos E Ele me disse Pastor, por que o Senhor está chorando? Eu estou apenas morrendo Eu vou estar com o meu Senhor Que segurança Não há nada, nada, absolutamente nada Que possa nos separar Dessa convicção Porque depende dEle Não depende de nós Essa segurança Que bênção saber Que é dEle Por isso Paulo nos ensina Escrevendo aos filipenses Que nós não devemos andar ansiosos De nada De coisa alguma Mas fazer conhecidas diante de Deus Todas as nossas necessidades Todas as nossas petições Pela oração Pela súplica Rendendo graças a Deus Por todas as coisas Eu não sei como você entrou na casa do Senhor Nessa noite Para esse tempo de comunhão De adoração e de louvor Num dia em que nós vamos nos assentar juntos à mesa E nos lembrar do que Ele fez Que nos permite cantar Que segurança somos do Senhor Jesus De que podemos levantar os nossos olhos Porque dEle vem o nosso socorro Mas nós queremos convidá-lo Se assim propuser o seu coração E ele estiver aflito Talvez por uma necessidade Pela qual você passa Talvez um relacionamento Quem sabe A dificuldade financeira Material Quem sabe As preocupações Da casa Da família Dos nossos Quem sabe A dor e o sofrimento Daqueles que amamos Talvez você seja Talvez você seja como aquele centurião Que vai levar o seu servo Ao Senhor Jesus Pela sua súplica Pela sua oração Nós queremos orar por você Se você quer apresentar diante do Senhor A sua vida A sua necessidade Saia do seu lugar Vem aqui E nós vamos orar neste momento com você Caminhe fisicamente Esse é um ato de fé Não há nada mágico Nada especial Naquele que vai orar E nem na oração Que é feita Mas a oração Que é feita Neste lugar Nós sabemos Que Deus Ouve a nossa oração E pela graça dele Pela misericórdia Pelo amor dele Se aproxime aqui Eu queria pedir Os pastores e presbídeos Para que venham Abraçem as pessoas E coloquem sobre elas As suas mãos E as abençoem Em nome de Jesus Nós vamos orar Deus conhece Cada uma das nossas necessidades Alguma coisa que talvez Você nem exponha As pessoas Mas ele sabe Os medos Que tomam conta de nós Muitas vezes As incertezas Ele as conhece todas E nós podemos Pela graça Bondade Misericórdia Do Senhor Nos aproximamos Corajosamente Diz a Escritura Sagrada Do trono de Deus Porque o véu Que separava Já não separa mais Quando ele foi pregado Na cruz do Calvário O acesso Ao trono da graça O acesso A presença de Deus Foi nos dada Pela salvação Em Jesus Cristo O nosso Senhor É por isso que nós oramos Confiantes Nessa bondade E nessa graça De Deus Vamos orar Pai bendito E eterno Deus Nós te agradecemos Porque nós podemos cantar Da nossa segurança Mas o Senhor Sabe que nós Somos frágeis Fracos Imperfeitos E como aquele homem Que se aproximou Do Senhor Para que o Senhor Curasse O seu filho Ele E o Senhor Diz Se você crer Você vai ver A glória De Deus E ele Ele disse E ele disse E ele disse humildemente Mas ajuda-me Senhor Eu creio Mas ajuda-me Na minha Incredulidade Somos assim Senhor Mas nos aproximamos Pelos méritos De Cristo Do trono Da tua graça Neste momento E nos fazemos Como igreja Neste instante Nos associando E colocando Diante do Senhor A vida Desses nossos irmãos Necessidades materiais Quem sabe o trabalho Quem sabe a empresa Os negócios Quem sabe a saúde Quem sabe a qualidade A saúde Dos relacionamentos Conjugais Dos relacionamentos Pais Com os seus filhos Filhos com os seus pais O Senhor conhece Cada uma Dessas demandas Que fez com que Os teus filhos Se levantassem Fisicamente E colocassem O seu coração Diante do Senhor Sabendo que Poderiam fazê-lo Porque temos Livre acesso Ao Senhor E que o Senhor É o Deus Que ouve A nossa oração O nosso clamor Que se estende Que se inclina Para ouvir Quando clamamos Pelo teu socorro Por isso nós te pedimos Visita cada um Dos teus servos Visita cada um Dos teus filhos Suplica cada uma Das suas necessidades Em Cristo Jesus Que eles sintam Mover Que eles sintam O sopro de vida Do teu Santo Espírito Que o seu coração Se aquete Nas tuas mãos Porque sabemos Que o Senhor É Deus Que tem o domínio Controle Autoridade Poder Sobre todas as coisas E é nesse Deus Que nós Confiamos E é diante Desse Deus Que nós estamos E nos aproximamos Assim Pelo sacrifício Que Cristo fez Na cruz do Calvário Tornando-se Ele O nosso único Mediador E é Ele mesmo Que neste momento Intercede Junto ao Senhor Junto ao trono Da tua graça Pela vida De cada um Dos teus filhos Aqui E fazemos isso Confiados Não em quem nós somos Mas em quem o Senhor é Não no que nós Podemos fazer Mas no que o Senhor Fez Na cruz do Calvário Levando sobre o Senhor Todas as nossas dores Todas as nossas lutas Todas as nossas Enfermidades Sara-nos Ó Deus Cura-nos Ó Deus Restaura-nos Ó Pai Visita-nos Senhor Traz salvação Neste momento Para a honra e glória Do teu nome É o que nós te pedimos Em o nome Do Senhor Jesus E aqueles que creem Podem dizer Amém Você pode se assentar Enquanto nós cantamos Esse refrão Conto essa história Cantando assim Cristo na cruz foi Morto por mim Conto essa história Cantando assim Cristo na cruz foi Morto por mim Bendito seja o Senhor As estrelas incontáveis Tu conheces todas Pelo nome Todo o universo desenhado Foi em tua majestade A tua glória Brilha aqui E quanto mais Te vejo Eu te amo Rei da glória Maravilhoso és Mas não há outro Além de ti Rei da glória Dono do meu coração E Forte para esse beijo Eu respondo ao teu amor Que diz a mim Que não há outro Deus Misericórdia e bondade Me acolhe em tua santidade A tua glória A tua glória Além de ti Além de ti Rei da glória Dono do meu coração E Quanto mais Te vejo Eu amo Rei da glória Maravilhoso és Tão alto Tão alto Além de ti Rei da glória Rei da glória Dono do meu coração E Quanto mais Se vê teu amor Ele é o nosso rei Ele é o Deus Que nos salva Que nos livre Que perdona os nossos pecados E com seu sangue nos lava Esse é o nosso rei O rei da glória Maravilhoso Santo Justo e bom E que assim cantamos Até que ele venha Rei da glória Maravilhoso és Não há outro Além de ti Além de ti Rei da glória Dono do meu coração E Quanto mais Te vejo Eu amo Rei da glória Maravilhoso és Não há outro Além de ti Rei da glória Dono do meu coração E Quanto mais Te vejo Eu amo Glória In excelsis Deus Surgem anjos Proclamando Paz à terra E a Deus louvor Vão seus hinos Ecoando Nas montanhas Ao redor Vão-se alegres Os pastores Ver o infante Celestial E acrescentam Seus louvores Ao louvor Angelical Cantamos Glória Glória In excelsis Deu Glória In excelsis Deu Deu Glória Deus Deu 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 Glória e do céu se deu Glória e do céu se deu Ele é o grande rei O rei que nasceu Deixou o seu trono de graça E ocupou o lugar que é nosso Viveu entre nós Então celebraremos assim Vamos juntos celebrar Jesus Cristo nosso rei Vamos juntos celebrar Jesus Cristo nosso rei Você pode cantar isso? Vamos juntos celebrar Jesus Cristo nosso rei Vamos juntos celebrar Jesus Cristo nosso rei Vamos juntos celebrar Jesus Cristo nosso rei Ele é exaltado acima dos céus Soberano do universo E cantamos Ele é exaltado O rei exaltado nos céus Eu louvarei Ele é exaltado Pra sempre exaltado Eu não me louvarei Ele é o Senhor Sua verdade vai sempre reinar Terra e céu Glorificam o seu santo nome Ele é exaltado O rei exaltado O rei exaltado O rei exaltado No céu Ele é exaltado Eu louvarei Ele é exaltado Ele é exaltado Ele é exaltado Ele é exaltado Ele é o Senhor Ele é o Senhor Sua verdade vai sempre reinar Terra e céu glorifica o Seu santo nome, Ele é o Senhor, Sua verdade vai sempre reinar, terra e céu, glorifica o Seu santo nome, Ele exaltado vem, exaltado no céu, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, Sua verdade vai sempre reinar, terra e céu, glorifica o Seu santo nome, Ele é o Senhor, Sua verdade vai sempre reinar, terra e céu, glorifica o Seu santo nome, Ele é exaltado pra sempre, exaltado no céu, Esse é o nosso Rei, exaltado acima dos céus, o Rei que resolveu descer, viver entre nós, e é isso, damos glória e aleluia a Ele, porque Ele é da vida o melhor, não há nada que se compara a viver em Cristo Jesus. É o teu povo, aqui presente, todos numa só voz, declarando que só tu és grande, exaltamos teu doce nome, pelo amor pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim és digno, de louvor e de ser adorado, és pão doce, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro Senhor. É teu povo, aqui presente, todos numa só voz, declarando que só tu és grande, exaltamos teu doce nome, pelo amor pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim és digno, de louvor e de ser adorado, de louvor e de ser adorado, és pão doce, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro Senhor. Pois és santo, sim és digno, de louvor e de ser adorado, és pão doce, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro Senhor. Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro Senhor, O chão nasceu, surge um novo dia, adorarei mais uma vez, por tudo que já foi, E por tudo que está vindo, eu cantarei mesmo se a noite vem, bendirei ao Senhor, de todo o coração, Seu nome adorarei mesmo se eu não me adorarei, e com tudo que sou, cantarei se eu não me adorarei. És Deus, amor e misericórdia, grandioso e fiel, tu és, por tua bondade eu quero te louvar, Cantarei mesmo se eu não me adorarei, e com tudo que sou, cantarei se eu não me adorarei. E quando eu não tiver mais força, e se o meu fim estiver por chegar, ainda assim eu irei te adorar. Por dez mil anos Senhor, por dez mil anos e por muito mais. Bendirei ao Senhor, bendirei ao Senhor, de todo o coração, seu nome adorarei. E com tudo que sou, cantarei, e com tudo que sou, cantarei, e com tudo que sou, cantarei. Seu nome adorarei, e com tudo que sou, cantarei se eu não me adorarei. Com tudo que sou, cantarei se eu não me adorarei. Seu nome adorarei. Seu nome adorarei. Aleluia! Aleluia! Aleluia ao Cordeiro Santo! Ele é o Cordeiro Santo! Louvado seja o salvador A igreja canta Louvado seja o salvador Louvado seja o salvador Louvado seja o salvador A igreja canta Louvado seja o salvador 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 O meu coração Estarei com mãos levantadas pra ti Louva, pois tu deste tudo a mim Meu ser a ti, ó Senhor, se rendi Que sou eterno Estarei com mãos levantadas pra ti Louva, pois tu deste tudo a mim Meu ser a ti, ó Senhor, se rendi Que sou eterno Estarei com mãos levantadas pra ti Louva, pois tu deste tudo a mim Meu ser a ti, ó Senhor, se rendi Tudo que sou é teu Tudo que sou é teu Que posso dizer Que posso fazer Se não entregar-te, ó Deus Meu coração Que posso dizer Que posso fazer Se não entregar-te, ó Deus Meu coração Amém 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 Amém